A barata estava na marmita de uma estudante, servido no restaurante universitário da UFT de Araguaína. A universitária disse que estava comendo, mas a filha de 8 anos, quando avistou a barata em meio a feijoada. Logo depois, procurou o diretório central da instituição. As reclamações sobre a baixa qualidade da comida são constantes. Estudantes, por várias vezes, receberam a refeição com carne crua e o feijão, salada e arroz azedos. Em outros relatos, os estudantes teriam encontrado larvas na salada. A diretoria da UFT informou que suspendeu as atividades de fornecimento da refeição e que para não deixar os estudantes desamparados, já está providenciando. O edital referente é um auxílio alimentação emergencial para o período de fechamento do RU. A empresa que fornece a refeição no restaurante universitário é a mesma contratada pela prefeitura para fornecer alimentação no restaurante popular da cidade. Essa não é a primeira vez que a empresa é denunciada. Em 2019, após uma barata ter sido encontrada dentro de uma Armitegs e denúncias feitas por clientes em relação a várias irregularidades, os fiscais da Vigilância Sanitária foram até o local e constataram irregularidades e foi interditado. Mas após adequações, o restaurante acabou sendo reaberto.